Porque gosto de beber o whiskyzinho com um bocado de gelo. Mais gelo. Boas malta! Antes de mais, quero pedir desculpa à minha barbeira, à Diana, porque fui arranjar a barba ao Clube dos Cabalheiros e não me parece boa ideia andar de moto depois do trabalho que ela teve. Desde já as minhas desculpas porque vou fornicar esta barba toda. Aposto isto, onde acabou hoje? Como vi na televisão um alerta laranja e alerta vermelha, vermelho para as partes altas de Portugal, o que é que eu decidi? Como tenho moto apropriada para andar a labrar lama e por aí fora, vou ver se ela labra, o quê? Neve. As partes altas estão tudo cheio de neve, tem chovido e tem nevado bastante. E hoje abriu-se um dia de sol maravilhoso e eu vou ver como é que está esta camada branca de neve. Se realmente a coisa está para fazer alguma coisa de engraçado. Por isso, malta, sem mais demoras, já sabem o lema do canal, volta para a estrada, que hoje já se faz tarde. Esqueci-me de dizer onde é que eu ia, da idade. Pá, vou para a zona da Arauca, para a Serra da Freita, que ontem vi imagens daquilo e aquilo está tudo cheio, cheio, cheio de neve. Eu trouxe as correntes para a moto, por acaso não venho com frio porque trouxe uma roupa quente, mas esqueci-me que se calhar capacete aberto não é muito boa ideia, não é? Mas entretanto eu vou-vos mantendo ao corrente, onde a ponta do meu nariz está gelada ou não. Agora vou fazer um pouquinho de autoestrada, mas já vi aqui pelas nuvens um belo dia de sol. Se calhar não vai acontecer. Vamos ver. Ainda apanhei um bocado de chuva e agora saí para Valcâmbra, direção Arauca, na esperança que as nuvens de chuva estivessem para o outro lado. Mas eu penso que isto não vai acontecer. Eu vou ter que me mandar à chuva, porque saí do Porto com 15º e agora estão 13º aqui nesta zona, não me parece que lá para cima esteja frio o suficiente ou para manter a neve que supostamente haverá ou para estar a nevar. Mas contudo, estou muito feliz porque eu adoro andar à chuva de capacete aberto e o que é que mais podia? Já estou como outsider disto. Pior do que isto, são apenas vagos. Mas de resto, está tudo. Não sei se vou apanhar alguma neve. Vejo aqui pelas encostas aqui da... É isso e me termina lá, mas hoje não me parece. Está tudo ensopado. Dá-me a sensação que a neve está a derreter à força tua, dá portanto 13º. E temos água a cair aqui pelas encostas do monte e isso não é bom sinal. Quer dizer que vou ter que beber o meu whisky sem gelo. Já viram, está tudo branco. Espetacular. Está tanta neve. Agora é que o tempo melhorou. até vou parar aqui, depois vou mostrar os montes carregados de neve. Podem ver, tenho-me virar aqui a câmera. O que não falta aqui é neve. E dizem eles, alerta laranja e alerta vermelho. Isto tem alerta verde é? O tempo continua espetacular. E o tempo continua espetacular. que é coisa que eu não tenho. Ela já começa a fugir de lado e tal. Não é lá, mas... Não há neve, parece-me a mim que não há. Já estou aqui em cima. Vai dar para mostrar aqui um bocado da floresta encantada. Com muita água. Isto já deve ser a água que está... Está... Que vem da neve derretida. E vem aqui para os riachos. Isto tem umas zonas bonitas. Tudo verde. Umas neve. Neve que é bom nem vê-la. Isto vai continuando por aqui fora. Com muita água e muita verdura. Isto é. Cheia a neve toda a bater. Ainda vou tentar subir mais um bocado. Mas já vi que isto está... Já está um bocado bravo. Estou a ver. E aí as baterias da GoPro. 10 graus, 9 graus centígrados. Perdem a capacidade de gravação. E vão abaixo no estante. Por isso. Aí está. O canhão. Estou a passar no Merojala, pá. E neve nada. Bem. Isto realmente branco está. Está tudo branco. Mas é no boeiro. É neve. Devia ter ido à Serra da Estrela. Está tudo branco. Está tudo branco. Espetacular. É. Vê-se muita água. Tem a freixa da Mizarela. Mas eu não vou que essa. Já fui lá abaixo. Quase morria. É. Está cheio de água lá em baixo. Deve ver se vocês conseguem ver. Está cheio de água. E fora as outras. E fora outras que tenho ali que também está. Bem. E como eu vos tinha dito pá. Vinha cá à procura de gelo. Porque gosto de beber o whiskyzinho com um bocado de gelo. Não há gelo. Não há gelo mas há muito despedida. Não há gelo. Num balde. Um copinho de vida. Agora o gelo realmente. A razão só me dá a parte fraca. Bebe na mesma. Agora a coalma mais quente. Se você ver aqui as placas da freixa da Mizarela até me arrepia. Eu vou deixar focar o link aí na parte de cima. Do vídeo que fiz quando vim aqui. Quase faleci. Não sei. Não estou a brincar. Quase faleci. Agora estou quente. Mas não sou estúpido para ir lá abaixo outra vez. Vou continuar aqui por esta estrada. Quero ver se chego ali à parte de cima daquelas nuvens. Não há realmente manto de neve. Mas que se lixe. Já vi o whisky já. E se calhar ali em cima vevo outro. Só para... Para bombar. É, está tudo cheio d'água. Eu até parava para fazer aqui umas filmagens. Mas isto está tudo com o mar. Muito escorregadio. Se eu caio. Fico aí caído num buraco. Nunca mais ninguém me encontra. Por isso. Está bem. Ele está-me a mandar para este lado. Mas eu não sei se me apetece ir por ali. Vamos ver. Olha. Vou aproveitar que aqui estou. Nem conheço isto. Vou visitar aqui o radar meteorológico. E a casa das pedras parideiras. Está um céu agora ali. Uma coisa. Não sei se está para ver. Isto cagou por lá engana muito. Não sei se eles seguiram a ver alguma coisa. Agora vou tentar chegar ali ao radar meteorológico. Porque é que é lá. A cada coisa ali em cima. Eu não queria. Mas... E cheguei aqui ao posto. Não foi difícil. É só um bocado. Mas para a frente é que já nem sequer vou arriscar. Porque parece-me muito calhau solto. Quer dizer que são estes gajos. Do IPMA. Que visem a pior vida ver a neve. E a... Neve nem para o copo. Graça. O radar meteorológico de Arauca. Está muito bom. Bonito. Esta zona é espetacular. Isto é muito, muito bonito. Por favor. Nem sei se a GoPro dá para mostrar. A profundidade disto. É muito bom. Agora já estou a sair daqui da zona de terra. E vou em direção à casa das Pedras Parideiras. Veio um choné de carro por aqui que não vai passar. Ali na frente julgou ser o campo de dobras de Castanheira. Não sei se conseguem ver. Ali em baixo. Vou lá passar à beira. Dobras porquê? Julgo eu que será por causa do declive aqui do terreno. Não percebo muito disto. É pá, mas eu tenho que ver aí umas fotos. Eu vi isto. Tudo cheio de neve. Olha que estava tudo cheio de neve. Como é que é possível? Mas eu vou ver as fotos só para vocês não pensarem que eu estou a inventar. E agora? E agora? Vemos a freixa da Mizzarela mas do outro lado que eu acho que este lado nunca tinha visto. E agora? Olha ali. Tudo cheio de neve. Este lado eu tenho que estar tão de terra mas eu não sei. Parece-me a mim que se calhar não é de arriscado. Acho que vou fazer-se aqui um bocadinho. Mas tem muita pedra solta. Se não for um pneu. Geralmente neste tipo de piso nem sequer arrisco mas... E é isso. Não vou arriscar. Além disto está tudo muito molhado, tem muita pedra solta. Por isso... Ainda não é hoje que me vão ver cair. Tinha ali uma... Uma placa... Para a rota das pedras parideiras. Mas aquilo era muito a subir e tinha muitos degraus. E não me apetece que na tua rota era o whisky. Também... São 11 da manhã. É sempre uma boa hora para se começar a beber. Não é? E em algum sítio, em algum local neste planeta... Já deve ser hora de beber. Por isso... Em Portugal a partir das 11 o rei já não é bêbado. Nem é cedo ao frio. Vou continuar a rolar por aqui e a ver se vejo alguma coisa que já não conheça. Aqui na Serra da Freita já fiz uma série de vídeos aqui desta serra. Mas estava na esperança que isto tivesse coberto de branco. Mas... Nada. Só água. Vou tentar chegar aqui a uma praia fluvial que se chama... Passo do Mato, como eu. Acho que li bem a tabuleta. Não conheço. As estradas aqui já estão mais ou menos aceitáveis. Mas contudo tem que ser com alguma calma. Parece... Vamos lá ver se eu descubro. Também tentei a ver a casa das pedras parideiras e... Acabei de proibir a queda de água num ângulo diferente. É a água por todo lado. A água e depois... Estas pequenas quedas de água junto à estrada acabam por atirar de treitos e lama aqui para o meio da... da via. O que torna a coisa ainda mais complicada. Estou a ver aqui cenários que esta água deve ter vindo por aqui abaixo. Olha lá para isto. O que medo. Veja passar aqui do Mato e levar com a enxurrada em cima. Pronto, olha, ainda estou a tentar descobrir o raio da praia. Juro que passei a praia tem que ser lá abaixo ao rio. Realmente a estrada está a descer. Agora não sei se vou conseguir efetivamente ver e vos mostrar a dita praia. É, parece que encontrei a dita praia. Este é um dos lados da margem do rio. Está um bocado em sombra. Água cristalina pá. Vem lá o verde. A água é o verde. É mesmo clarinho. É a água. Vou mandar. Vou cair. Até tudo em real vai descer. A vizinha-se. está aqui está bem. Ó, é com metal, nãoso. Despite temos machineiro que fica adequado. Como vos digo, não há neve, mas há sempre coisas fixas para se ver, pá, e eu já pensei que passei uma carrada de vezes aqui por esta serra, e há muita coisa que eu não conheço, pequenos desbios, pequenas aldeias, pá, vale bem a pena visitar. Mas já nem vou dar a volta, vou continuar aqui pela estrada onde estava, não sei onde é que se vai dar, mas vou passar aqui no meio destas aldeias, porque a esta hora era mexer a comida, confeccionada, a lenha, ui, ui, até fica a salivar, tão fixe, faz-me lembrar a minha palestina à volta, também cozinhava em forno, fogão, a lenha, pá, ia lá, o arroz, tudo que era feito lá ficava com um sabor completamente diferente. E ainda por cima lá cozinhava bem, uma estradinha espetacular, mas não me computará mais. Bem mal, então o que é que podemos tirar de lição do passeio de hoje? Primeiro, não nos acreditámos na trilogia, a menos que, que tenhámos um amigo que morre na zona por onde a gente vai e que diga, anda, que isto está carregado de neve, fora isso, não vai acontecer, moral da história, acabei por ver uns sítiozinhos diferentes e ainda não tinha visto, neve, zero, e a minha ideia inicial era ir à Serra da Estrela, que aí seria garantido que por mesmo lá em cima teria neve, para eu ver qualquer coisinha. E é isso, olha, espero que isto tenha dado alguma coisa em condições, geralmente é difícil de dar, e eu em quase 100 vídeos, devo ter para aí um ou dois, se aproveitam, porque eu não falo, como correiros. mas, volta, e já sabem, deixem um like, comentário, partilhem, e o importante, e o mais importante de tudo, é aquele beijinho à prima, ok? Abraços, e beijos!